Bem interessante, a gente tem uma charge aqui, que a gente vai dar uma analisada nessa charge, que diz assim, custo dos alimentos puxa alta da inflação. Aí nós temos a mesa, uma família tradicional, aonde nós temos pai, mãe e uma criança. Aonde o pai diz, o governo falou para substituir carne por frango. Aí a mãe diz, já estou me antecipando. Se nós analisarmos bem a imagem, a gente percebe que nos três pratos existem três ovos. E aí seria exatamente a ideia da substituição da carne pelo frango e, obviamente, do frango por ovos, dentro de uma condição de valores na alimentação. A análise da charge permite concluir que, que tipo de conclusão nós podemos tomar dessa charge? Indiscutivelmente, a família está simbolizando toda a esfera nacional. As mudanças que vêm acontecendo, as crises cíclicas que vêm acontecendo, a falta de dinheiro, de sustentabilidade social, aonde as limitações aí colocadas se dão em nível de consumo. A recessão que assola o mundo, especialmente pós-crise de 2008, aonde a gente passa a não mais ter uma condição de lucro, de ganho, ou mesmo de uma sobrevivência, aonde cada indivíduo possa buscar, em sua condição de vida, uma melhora. Essa quebra está identificada aí no item C, aonde ele coloca assim, a família retratada simboliza as limitações impressas ao consumo, por conta das constantes mudanças no cenário econômico do país. Especialmente, versa-se aqui sobre a condição do Brasil, em vários momentos da sua própria história, aonde a inflação acabou nos condicionando a uma vida de migalhas ou de sobras do que o próprio governo determinava. O tropicalismo, no âmbito dos anos 60, pode ser evocado como um movimento cultural multifacetado, que irá visitar o teatro, o cinema, a poesia, as artes plásticas, a musicalidade. Em um primeiro momento, foi acusado de ser alienado, de não ter um engajamento político, mas, logo, logo, observou-se que o movimento tropicalista, ele acabava se sobrepondo a uma situação de tradicionalismo, conservadorismo e mesmice cultural. Os tropicalistas faziam alusão ao movimento antropofágico. Eles acreditavam que poderiam se alimentar de diferentes tendências culturais, portanto, poderiam absorver posturas do estrangeiro e recodificá-las de forma genial e criativa para produzirem uma cultura originalmente nacional. Quando nós pensamos no movimento tropicalista, que chocava conservadores, tradicionalistas, logo, logo imaginaremos que ele irá transitar de um espaço onde o debate era meramente poético, narrativo, para uma crítica social, de desconstrução do universo político em questão. Portanto, o gabarito para essa questão, letra E. Naturalmente, entendemos que a formação do povo brasileiro, ela alude à nossa constituição multiétnica. Portanto, índios, negros, brancos e europeus. Nós entenderíamos que essa miscigenação, ela vai percorrer diferentes espaços de diferentes classes sociais. Se compreendermos que a fazenda era um espaço de miscigenação, perceberíamos que o mundo dos livres e o mundo dos escravos, ele se comunicava. Portanto, cativos e libertos acabaram vivenciando experiências de miscigenação, seja no campo, seja na cidade, seja no palco da fazenda ou ainda nos palácios, nos ambientes aristocráticos. Portanto, podemos afirmar que esse mosaico multiétimo que forma a sociedade brasileira, necessariamente passa por essa conexão entre o índio, o branco e o negro, caracterizando aquilo que Freire chegou a evidenciar como o equilíbrio entre os desiguais. Portanto, para a primeira questão, temos como gabarito a letra E. A questão trata do patrimônio histórico dos países, a importância da memória dos lugares, e nos diz o seguinte. Os quase quatro anos de conflito armado causaram a destruição total de 24 sítios de patrimônio cultural na Síria, alguns deles considerados patrimônio mundial da humanidade pela Unesco, e entre os quais figuram monumentos que tinham até 7 mil anos, revelou a ONU nesta terça-feira. Lugares em Damasco e Raqqa, cidade que agora estão sob o controle do grupo jihadista Estado Islâmico, e na célebre Palmeira, um dos lugares mais turísticos da Síria antes da Guerra Civil, também estão destruídos ou danificados. Lá, por exemplo, o El causou severos danos à mesquita de Uais, Uyukarn, e Amar Bin Yázer, um lugar de peregrinação xiita do Irã, do Líbano e do Iraque. Interpretando o relato jornalístico apresentado, depreende-se que os conflitos, item A, assolam lugares ricos em registros memoriais, afetando as suas identidades históricas. Este é o item correto, por ser aquele justamente que corresponde à problemática da destruição desse patrimônio cultural, da memória de um povo. Portanto, o item correto é o item A. Ela nos revela um trecho de um testamento, onde a protagonista, portanto, Maria do Prado, ela afirma ter vários gentios, portanto, índios da Terra, sob a sua guarda. E ela acaba também transportando a ideia de que esses gentios, portanto, os índios da Terra, eles seriam transferidos. Haveria uma estrutura de transferência desses índios para a posse e propriedade da família de Maria Prado. Portanto, o que nos leva a considerar que as comunidades nativas no Brasil também foram exploradas e sob a condição de escravos, mercadorias, coisificados. Então, de forma clara, compreendemos que o trecho do testamento faz alusão a uma condição de propriedade que a dita Maria Prado teria sobre índios, o que revela a utilização dos índios na condição de escravos no Brasil. Portanto, o gabarito para essa questão, letra E. A questão aborda a devastação da Caatinga e nos diz o seguinte. A Caatinga é um dos principais biomas brasileiros e ocupa uma área que abrange os nove estados do Nordeste e parte do estado de Minas Gerais. Nela vivem espécies de animais e vegetais que não existem em outras regiões do mundo. Apesar de sua importância ambiental, o bioma sofre com o desmatamento de suas plantas nativas, levando, inclusive, algumas delas a serem ameaçadas de extinção. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e que, segundo o texto, tem sofrido intensos processos de degradação. Uma das formas de intervenção humana que contribuíram para o desgaste desse bioma foi utilização de uma agricultura irrigada de forma insustentável, acentuando a salinização do solo, uma das principais causas da desertificação. Este é o item correto por contemplar aquilo que o texto nos diz e, devido ao desenvolvimento insustentável, ser um dos principais fatores que prejudicam esse bioma. Portanto, o item correto é o item D. Uma estrutura montada em cima de dois textos, onde os dois textos, como você pode verificar aí, um de Grácus, Babeouf, e o outro de Saint-Simon. Bom, se são desses teóricos e os nossos queridos internautas já têm uma noção sobre os dois teóricos, já facilita o próprio processo. Ele coloca aqui, como é enunciado, Grácus, Babeouf e Saint-Simon divergem em suas argumentações nos textos sobre a vida social e o trabalho, ao defenderem, respectivamente. Bom, ele já, no comando, me facilita. Ele já diz que eles divergem e coloca-se aqui a ideia de vida social e trabalho, o que seria vida social para eles em cada um dos textos. Então, dessa forma, eu vou ao texto 1, identifico, vou ao texto 2, identifico, facilitando, assim, a resolução da própria questão. No texto 1, que é um texto do Grácus, Babeouf, ou ligado a ele, ele diz todos os cidadãos seriam obrigados a dar sua cota de trabalho manual. E ele continua, ao finalizar, dizendo se é preciso, morram todas as artes, desde que nos reste a igualdade efetiva. Ou seja, a felicidade estava ligada à ideia do trabalho manual como forma da própria sobrevivência do indivíduo. Já o texto 2, ele coloca assim, para Saint-Simon, as máquinas e os progressos técnicos da Revolução Industrial estavam dando início a uma nova era de avanço e bem-estar para a humanidade. Dessa forma, ele não coloca o bem-estar atrelado à ideia da mão de obra, do manual. Ele coloca isso atrelado à própria realização industrial, desenvolvimento industrial, as feições que a gente vai ter com o progresso técnico. Então, dessa forma, o item a ser marcado na questão é o item C, o bem-estar do trabalho manual de todos os cidadãos para a Babeouf e o bem-estar pela industrialização para o Saint-Simon. Item correto, item C. Oi, pessoal. Nesta questão, nós vamos analisar dois textos, fazer uma comparação entre eles e relacionar com uma cultura que está muito presente no hábito do brasileiro de ser. No texto 1, a Tine diz o seguinte, Mocinha, faz 20 minutos que eu estou esperando. Não tem como adiantar o meu? E ela responde, Senhor, é uma fila com senha. Ele, filha, pensa que eu sou qualquer um. Eu sou analista administrativo, cargo de concurso acima do seu. Ela reflete e diz, acho que o senhor permitiu que o fracasso lhe subisse a cabeça. Ela faz uma... Ela ironiza o cargo do senhor que tenta furar a fila. No texto 2, é um texto do antropólogo Roberto da Mata e diz o seguinte, Você sabe com quem está falando por chamar atenção para o domínio básico da pessoa e de relações pessoais? Em contraste com o domínio das relações impessoais dadas pelas leis e regulamentos gerais, acaba por ser uma fórmula de uso pessoal, desvinculada de camadas ou posições economicamente demarcadas. Todos têm o direito de ser utilizado do que você sabe com quem está falando. E mais, sempre haverá alguém no sistema pronto a recebê-lo, porque é inferior e pronto a usá-lo porque é superior. E aí a questão pede no seu comando. Com base na perspectiva apresentada no texto 2, a tirinha ressalta um aspecto da sociabilidade brasileira expresso no ou na resposta item B, tentativa de se diferenciar socialmente por meio do status. Ou seja, gente, essa questão traz uma análise de um comportamento cultural do brasileiro nomeado pelo Roberto da Mata de você sabe com quem está falando que ele chama no livro Carnavais, Malandros e Heróis de rito autoritário. É como se fosse um expediente cultural que o brasileiro, como se tivesse uma carta na manga, quando ele tenta tirar vantagem em determinadas circunstâncias, ele procura se sobrepor ao outro. Ele procura, de certa maneira, fazer uma curva, né? Dar um jeito de estar acima da lei. Já que o princípio da sociedade é a isonomia, a igualdade perante a lei, inclusive o Roberto da Mata nesse livro ironiza ao dizer que tem pessoas que se acham mais iguais do que os outros. Então, ele retrata aí uma tentativa de se diferenciar socialmente pelo status. E ele não diferencia aí, ele não faz distinção se é classe A, B ou C, se é classe superior ou classe inferior. Ele fala de um hábito cultural em que cada um, ao se ver em determinadas situações que restringem determinados direitos que restringem a cada indivíduo, ele pode lançar mão desse expediente, desse hábito cultural. Vejamos os outros itens. O item A, relação profissional fundamentada na impessoalidade, ao contrário, ela é extremamente pessoal. Item C, cumprimento do princípio da isonomia entre os cidadãos. Como eu falei agora há pouco, o princípio da isonomia é o princípio da igualdade perante a lei. Ela fere, esse chamado rito autoritário, você sabe com o que a gente está falando, não é o cumprimento, ele fere essa igualdade perante a lei. Item D, modelo de organização burocrática do Estado moderno. Ora, a organização burocrática moderna, inclusive analisada pelo Weber em vários livros, ela trata justamente do princípio da impessoalidade. O que a gente vê na tirinha e no texto é o princípio da pessoalidade. Item E, forma bem-humorada com que os problemas são tratados. A gente vê uma certa tensão, não bem-humorada, não é porque a tirinha apresenta um diálogo irônico que ela trata essas questões sociais com humor. Tem uma certa ironia, uma crítica, mas não humor, porque ele faz uma análise aí bem ácida desse rito autoritário. Pois bem, gente, é isso. Valeu. O texto, ele fala sobre uma Segunda Guerra Fria e você deve estar se perguntando por que o tema Segunda Guerra Fria. Na verdade, a Primeira Guerra Fria, entre 45 e 91, ela é deflagrada por uma guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo versus socialismo. E a chamada Segunda Guerra Fria, ela não vai ter um viés ideológico capitalismo e socialismo. Na verdade, essa crise é deflagrada por uma questão política que envolve a Ucrânia em dezembro de 2013, quando o Viktor Yanukovych se recusa a assinar um documento de adesão à Ucrânia junto à União Europeia por interesses de Vladimir Putin de manter a Ucrânia aliada ao regime russo juntamente com a comunidade de Estados Independentes. Dessa recusa de Yanukovych, nós teremos aí uma implosão de praticamente uma guerra civil dentro da Rússia, cujo ápice será o plebiscito de fevereiro de 2014, quando o território da Crimeia resolve se unir à Rússia, se afastando, portanto, do controle da Ucrânia. E a partir daí, a partir do rio de Dnipro e das duas grandes cidades ucranianas, do lado ocidental nós temos Kiev, que representa o grupo político pró-União Europeia, consequentemente anti-russo, e um lado de Donetsk, já pró-russo, que pretende a continuidade da Ucrânia ligada à Rússia. na questão 23, o texto, ele está mais ligado ao item A como gabarito, que ele fala que essa Segunda Guerra da Friência se alimenta de interesses econômicos, de blocos econômicos e militares. Companheiro, essa questão, ela é uma questão extremamente polêmica, né? Ela envolve exatamente a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que poderá ser a maior 100% brasileira, mas também ela envolve as questões sociais, os impactos negativos que a gente pode vir a ter na região. Perfeito? O primeiro grande impacto ele já remonta aí para a gente no próprio texto da questão. Vamos dar uma lida comigo. Terras indígenas no arredor de Belo Monte sofrem com roubo milionário de madeira. Indígenas vizinhos à usina de Belo Monte enfrentam uma explosão da extração de madeira ilegal em suas terras. É o que denunciam o Ministério Público Federal e as ONGs que atuam na região no entorno de Altamira. no Pará. Para essas instituições, as obras da usina, a terceira maior hidrelétrica do mundo, a segunda maior do Brasil e a maior 100% nacional se concluir da obra, estão diretamente ligadas ao aumento da degradação devido ao forte crescimento populacional que provocaram na área. O Instituto Socioambiental faz uma estimativa segundo a entidade conservadora de que o equivalente a 400 milhões em madeira, 400 milhões de reais em madeira teria sido roubado dessa terra indígena em apenas 2014. IPs, Jatobás, Angelim Vermelho, cujo mercado principal costuma ser a indústria do sul e sudeste do país. A exploração ilegal da madeira e o desmatamento é corrente do processo de crescimento populacional a partir da instalação de grandes obras de infraestrutura como a usina de Belo Monte serão responsáveis por... Vamos lá. A usina de Belo Monte vai ser construída exatamente no rio... Exatamente no rio Xingu, na margem direita do baixo rio Amazonas. Certo? E essa construção é polêmica pelos impactos ambientais, pelos impactos sociais e por toda essa questão que envolve a reserva indígena na região do Pará. Certo? E ao mesmo tempo, para que houvesse a construção dessa usina, milhares e milhares de pessoas foram levadas à região enquanto mão de obra. E isso gerou uma explosão demográfica na área, em cidades nos arredores, na própria região de Altamira, que a cidade não estava, em termos de infraestrutura, preparada para receber toda essa demanda de pessoas. O que gerou uma imensa periferização dessas grandes cidades. e toda periferização que é feita de forma anômala, sem um processo de planejamento, gera um processo de marginalização social. Certo? Entendendo a marginalização social pelo crescimento exatamente de ofertas de empregos ou de subempregos na região, portanto, sem formalização nenhuma do mesmo sério do trabalho, e pessoas que vivem à margem do bem-estar social, à margem de um processo de saneamento básico, de educação, de saúde, qualidade, etc. Perfeito? Então vamos dar uma olhada nessa questão na letra A. Vai haver como consequência a formação de empregos formais e informais que contribuem com a inserção da população local na economia nacional. É falso, porque os empregos informais não necessariamente vão incluir a sociedade de uma forma geral na economia nacional, no máximo na economia local. Perfeito? No item B de bola, ele diz conflitos sociais que envolvem grupos de índios e outras comunidades nativas na região da Amazônia. Que comunidades nativas são essas? De extrativistas, de madeireiros, enfim. Então, B de bola, ok. No item C, ele diz emissões elevadas de gás e efeito estufa com a expansão das indústrias da Amazônia. Pessoal, haverá sim uma emissão elevada de gás poluentes pelo próprio desmatamento, porque a floresta amazônica, ela estoca carbono, certo? Então, desmatamento da floresta, libera esse carbono livremente na atmosfera e reduz a capacidade de retenção desse carbono, porque não há mais o verde. Mas isso não é feito pela indústria, e sim pelo desmatamento, pela expansão agropecuária, enfim. Perfeito? O item D, avanços econômicos com arrecadação de impostos convertidos. Falso. A gente acabou de falar do processo de marginalização social. E a letra E, ele fala sobre desequilíbrios ambientais com a perda total das características originais na mata. Aí chega a ser absurdo. A floresta amazônica, embora seja o ecossistema mais degradado nos últimos 60 anos, ela tem aproximadamente 17% da área total desmatada até os dias de hoje. Então, dos ecossistemas do Brasil é aquele que mantém percentualmente o melhor índice de conservacionismo. Entendeu? Então, o item E seria absurdo. Fica aí só a letra B de bola. O texto do Jair Ferreira, ele faz uma ampla abordagem sobre essa mobilização social, como ela deveria atuar, como ela deveria proceder, como ela deveria se estruturar. E ele deixa bem claro isso, que a mobilização social, ela deve atuar em especial sobre os governos mais duros para com a população. dessa forma, quando ele dá o comando da questão, ele já indica o caminho que ela deveria ter, a chamada deserção do social, apontada no texto, caracteriza-se pela desmobilização social ampla e despolitização em relação às instituições sociais. Ao trabalhar essa construção de resposta, ele atua dentro do próprio texto sobre a caracterização de que as instituições sociais criadas dentro do Estado, elas têm como um dos grandes papéis fazer com que o indivíduo não faça parte dela, criando uma cultura de massa altamente dominante, uma cultura que faz com que o indivíduo se despolitize, se idiotize dentro do processo, se preocupando muito mais consigo e com seus valores pessoais e se descentralizando dentro do seu processo. A descentralização política com a sua maior participação e uma participação mais ampla acaba não sendo feita. Então, nesse caso, indiscutivelmente, a questão 26 tem como item correto o item L. Nobres vestibulantes, essa questão vai trazer uma charge muito interessante conforme você vê na sua tela, onde nós temos um agricultor nitidamente pobre, vai estar de joelhos, sendo que do outro lado uma mão gigante representando um monstro que representa uma grande multinacional norte-americana chamada Monsanto e que ela diz que vai ter que comer na minha mão quando se refere às sementes. E, obviamente, isso vai estar relacionado a um fenômeno que a partir dos anos 60 se difundiu pelo Poço da Terra chamado Revolução Verde e o Brasil participa desse processo que a partir desse momento ocorre a expansão do agronegócio do nosso país principalmente nas regiões Centro-Oeste e Norte que é hoje o grande celeiro agropecuário do Brasil. Mas o que a questão nos está pedindo? Olha só, esse processo trouxe importante incremento econômico mas expôs uma realidade do setor agrário nacional quando nós temos aí o item A fala, elevou a capacidade de exportação nacional melhorando a produtividade mas tornando o produtor dependente de empresas multinacionais que por sua vez promovem um processo extremamente caro que faz com que muitos não participem desse processo de desenvolvimento econômico mundial. Essa questão traz duas imagens perceba no seu vídeo a imagem com a área florestada uma área de encosta com a presença da floresta que por sua vez terá um papel fundamental que vai ser de retenção do solo evitando o processo de erosão principalmente quando você vai ter uma área como a região sudeste de elevados índices pluviométricos muita chuva mesmo com essa elevada quantidade a floresta que ali se encontra a mata nativa que ali se encontra ela vai conseguir promover um certo equilíbrio dos solos que são difíceis de permanecerem por conta da declividade do terreno porém na segunda imagem que você percebe olha só já vai ser uma área sem floresta que vai gerar uma série de problemas ambientais e sociais dentre eles a questão do deslizamento de encosta muito comum no Brasil nas áreas de relevo acidentado quando chega o período chuvoso e a questão pede o que? ela pede como qual técnica deverá ser utilizada para estabelecer uma prática agrícola nesse ambiente evitando os tais problemas neste caso com a área já desmatada a ideia é fazer plantação em curvas de nível que vai ter como objetivo represar a água ou reduzir a velocidade do desgaste velocidade da erosão então a questão de 31 vamos marcar o item D quando ele fala o desenvolvimento do plantio em curvas de nível temos aqui uma charge bem interessante de agosto de 2014 então a charge tem aqui o cidadão lendo o jornal e coloca a esquerda é caviar a direita é coxinha está tudo errado neste país então quando ele coloca essa condição ele inverte valores da própria sociedade então a partir do momento que ele coloca a esquerda é caviar e a direita é coxinha ele inverte inicialmente os valores que esquerda e direita tinha a esquerda mais ligada à condição popular jacobinista e a direita mais ligada a uma elite a uma burguesia elitista oligárquica mais ligada aos ideais jacobinistas girondinos então dessa forma a gente pode perceber que a questão trata sobre a inversão de valores sobre as condições atuais que no caso o Brasil vive aonde uma certa esquerda atua dentro do cenário político de comando e a partir daí tenta dar uma condição de vida melhor ou pelo menos aos seus uma condição de maior agregação econômica então o item que pode ser verificado como item correto é o item B de bola a tendência política e sua suposta relação material que geram estranheza ao leitor ligam-se às transformações políticas no mundo atual essa é uma tendência que o Brasil acaba seguindo você percebe outras áreas antes excluídas dentro das sociedades mundiais hoje terem acesso ao controle socioeconômico é o caso de negros dentro dos Estados Unidos antirrechaçados hoje na presidência mulheres dentro da Europa hoje no comando como é o caso da Angela Merkel ou na Alemanha antes grupos excluídos hoje no controle social ou seja uma inversão de valores políticos a questão ela é uma questão que tem como interesse maior a condição da ética então o comando da questão fala exatamente sobre o que se entende de ética no texto colocado então no texto ele diz assim a ética é a teoria do setor cultural chamada moralidade ou do dever ser como formulou Kant o dever ser é é a condição da minha atitude moral em face do que eu devo fazer ou seja a ética seria a perfeição do processo da minha ação enquanto construção moral essa é a formulação que o texto no caso aqui vai desenvolver então se é essa se já é essa a condição que eu tenho basta que a gente de repente busque aqui a solução da questão que aí fica fácil quando a gente já lê o primeiro item que é o item A ele diz assim possui um papel fundamental em harmonizar as relações humanas garantindo ações comportamentais ideais Kant postulava essa ideia então no caso não há o que se discutir na questão a gente teria o item A como item correto a referida questão ela trata de dois protagonistas em diferentes épocas Solon Lopes e Adolf Hitler Solon Lopes para o século XIX e Adolf Hitler para o século XX o que poderia aproximar figuras em espaços temporais completamente diferentes seria a perspectiva de líderes nacionalistas que utilizam estratégias diversas para influenciar induzir controlar massas para atender objetivos específicos portanto a alusão ao carisma a capacidade de influenciar ao nacionalismo portanto o ajuntamento de massas a criação de inimigos comuns a perspectiva de estratégias idealísticas românticas portanto esses elementos seriam comuns entre os líderes ditadores autocráticos Solon Lopes no Paraguai e Hitler na Alemanha somando-se a isso perspectivas de expansionismo territorial portanto dois líderes dois protagonistas em diferentes tempos em diferentes espaços apresentam elementos comuns sem termos anacronismos ou distorções históricas esses dois líderes eles não conseguiram alcançar os objetivos pretendidos ao seu tempo mas certamente eles entraram naquilo que nós chamaríamos de historicidade dos líderes que marcaram uma época específica portanto gabarito para referida questão letra A Música Música Legenda por Sônia Ruberti